Vamos lá meus amores, vou dar uma parrinha pra vocês Dizem que quem canta os mares espanta, então vamos lá Vou cantar uma musiquinha pra relaxar um pouco Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você Oh, ele jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando Ele mandou eu te dizer Que ele está cuidando Chega! Que nós viemos aqui pra aprender Fazer receita! Vambora? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós do KL Doces e Massas Estamos aqui mais uma vez Pra ensinar uma receita pra vocês saudável e saborosa É o smoothie termogênico de melancia Ele é extremamente saudável e refrescante E muito simples de fazer O que nós vamos levar nessa receita de ingredientes? Opa de melancia sem semente e congelada Opa de melancia sem semente e congelada Gengibre ralado e congelado Vamos usar meio limão E também podemos usar o adoçante culinário Quem não quiser usar o adoçante pode usar o açúcar refinado Quanto ao gengibre, o gengibre ele é uma raiz forte e quente Então eu aconselho gestante não fazer uso do gengibre Também não faça, não não dê gengibre pra criança Então se for, se alguma gestante ou a criança for fazer uso Não coloquem, tá bom? Vai ficar gostoso do mesmo jeito Vamos lá pra receita? Coloquei a polpa da melancia Eu vou batendo aos poucos Porque o liquidificador não é muito potente Como tá muito congelado Dá pra não quebrar o liquidificador Vamos colocando, acrescentando um pouquinho de água Não é pra virar suco, tá? É pra ele ficar igual raspadinha Essa receita, na realidade, é o smoothie Que ele é 3 em 1 Ele vira smoothie Porque ele vira raspadinha Que dá pra você comer com colher Se você deixar ele mais molinho um pouquinho Ele vai, você toma com canudinho E se você deixar ele depois descongelar O máximo, né? O total Tirar todo o gelo Ele fica, o suco, também termogêneo Ok? Então vamos lá Vou colocando aos pouquinhos Vou fazer um pouquinho É muito saudável esse suco Vamos colocando água mineral Vou botando só um pouquinho Pra ajudar a bater E vou batendo no cuçado, tá bom? Bom, vocês vão fazer isso Até ele ficar no ponto De raspadinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês Olha como ele fica, ó Ele fica uma massa Tá vendo? Ele fica uma massa, ó Essa massa Já posso temperar E esse smoothie Eu vou fazer assim Eu deixo ele no congelador Eu deixo ele numa vasilhinha Ele já pronto E põe no congelador A hora que eu quero tomar Eu vou lá, pego numa tacinha Decoro e vou fazendo uso, tá? Bom, vamos agora temperar Eu vou colocar Duas colheres Eu uso esse adoçante aqui, ó Tal qual, ok? Duas colheres Você pode colocar o suco refinado Como eu já falei Eu vou colocar três Porque eu não gosto Ele vai levar limão Né? Limão, gengibre Eu vou temperar Fora pra mim não tomar choque, né? Eu tô com a mulher de alumínio Dá uma mexidinha Pra facilitar na hora de bater Tá? Às vezes escapa alguma semente Mas não tem problema Vou colocar O gengibre enralado Eu não coloco muito É só pra dar um sabor Olha, o gengibre enralado Uma colherzinha de café Que eu peguei na colher grande Viu? Só pra dar um sabor Eu acho que ficou pouquinho Vou colocar mais Tá feito E vamos espremer o Eu vou colocar meio limão Quem gosta mais azedinho Mais cítrico Coloca um limão Eu esprevo direto aqui mesmo Escrevo um limão cheio Com bastante suco Vamos mexer mais um pouquinho É pra ele Ficar mais fácil na hora de Pulsar Só não precisa colocar Vamos pulsar Vou pulsar mais umas três vezes Pra não virar suco Eu quero ir pastoso Vou não pulsar Já está pronto Olha como ele ficou Maravilhoso Agora vamos montar A decoração é a gosto Nessa canequinha Que ela fica muito chique Pra vocês colocarem Eu monto nessa canequinha Ela é própria pra smoothie Ou vitamina Você pode colocar Naqueles vidros que eu falei Lembra de maionese Aí vocês decoram a gosto Ou uma taça Pode ser aquela taça maior Tá? É que eu não tenho a maior Mas vamos lá Ele fica maravilhoso O cheirinho dele também É muito gostoso Aqui vocês tampem Aqui vocês decorem Com limão A taça também Vocês podem fazer o smoothie Com duas frutas Eu particularmente Só gosto Eu gosto de Com uma fruta só Tá bom? Vou deixar essa colher aqui Vou colocar essa colher maior aqui Não é a colher própria Tá gente? Mas Bom Está pronto O nosso smoothie Delicioso Refrescante E saboroso Quem não gosta De uma delícia dessa? Olha que maravilha Mais uma vez Nós do Caíro e Doces e Massas Passamos pra vocês Uma receita saudável Se vocês quiserem Assistir as outras receitas Que estão no canal Eu vou deixar aqui Acima Que delícia Esse smoothie Termogênico De melancia Ele é maravilhoso E tão refrescante Galera Façam o mais rápido Que vocês puderem Pra aproveitar essa delícia Ok? Agora eu vou tomar Já está bem líquido Refresca a minha alma Saúde Amo vocês Até a próxima Saúde E aí E é E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma